Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia Dorme do canal Cabelo de Rainha e hoje eu tô aqui no canal da Embeleze pra contar uma super novidade pra você lindona Você tá sabendo que o Enê Renan mudou de embalagem e tá diferente? Olha só gente, que coisa mais linda, a embalagem mais moderna e nesse vídeo eu vou falar mais sobre essas versões pra vocês, tá? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Embeleze se você não é inscrita ainda e ative aquele sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, combinado? Então bora lá começar, lindona! Essas são as novas versões, tá? Lembrando que o Enê, gente, ele já alisa, tinge e vai alisando gradativamente seu cabelo deixando ele brilhoso, tá? Super alinhado, ele vai formando uma capa protetora no seu cabelo e por isso que ele vai deixando o cabelo cada vez mais lisinho e mais pretinho Então quem ama preto, cabelo preto, brilhoso, vai amar o Enê Se você já é uma Enegata, lindona, você vai amar essas duas novas versões, tá? Esse aqui, gente, é o preto azulado e esse aqui da embalagem amarelinha é o preto natural, tá? Eles vieram com óleo de cenoura na composição que também vai ajudar a estimular o crescimento do cabelo Olha só que legal! Então pra quem é Enegata de plantão aí, ó, tá aí uma super novidade pra vocês, viu? Lembrando que é o mesmo resultado, tá, gente? Trata, tinge e alisa seu cabelo Se você ainda não usa Enê no seu cabelo, você vai fazer a aplicação dele até ele chegar na forma lisa e pretinha do jeito que você quer Pronto! Você só vai retocar a raiz, tá, lindona? Gente, pra você fazer o teste de mechas e poder usar em cima de outra química é importante você fazer o intervalo de 30 a 45 dias, tá? Mas o teste de mechas continua pra qualquer tipo de química indispensável, tá, gente? E a tintura, Júlia, se eu quiser realçar mais o brilho, mais a cor você pode usar Natucor, tá? Que é a que eu uso, eu uso há 8 anos Eu não uso Enê no meu cabelo, mas se eu usasse Enê, eu usaria Natucor também, né, gente? Porque é a combinação perfeita pra você fazer aquele banho de brilho Inclusive aqui no canal da Embeleze tem o passo a passo de como você fazer banho de brilho com Natucor, tá bom? Então essa tintura é totalmente vegana e totalmente compatível com o Enê E o ativo do Enê, gente, que faz esse alisamento e deixa o cabelo pretinho é o pirogalol Ele vai fazendo essa capa protetora Por isso que o cabelo com o Enê fica mais encorpado, fica mais lisinho e bem pretinho Se você quiser partir pra uma outra química futuramente você tem que cortar o seu cabelo com o Enê tirar toda a parte com o Enê pra aí você fazer a outra química, tá bom? Mas, gente, quem casa com o Enê nunca mais separa, né? Inclusive me conta aqui embaixo quantos anos você já usa Enê no seu cabelo Qual a sua recomendação? Quais as famílias de produtos da Embeleze que você usa pra manter seu cabelo hidratado e saudável que eu quero saber Outra coisa que eu gosto, gente, que é um alisamento clássico, simples de fazer, né? A textura em gel é fácil de aplicar e é acessível pra todo mundo Você pode aplicar aí na sua casa mesmo, tá? Você vai abrir o sachê, vai colocar aí uma cambuquinha e vai fazer a aplicação conforme o passo a passo da embalagem, tá bom? E é um produto de confiança pra você usar sempre no seu cabelo, tá? Você pode usar sempre aí pro resto da sua vida Se você gostar de cabelo pretinho e lisinho, essa é uma ótima opção pra você, tá, lindona? Se você já conhecia, então tá aí a diferença entre essas versões pra você conhecer também e se jogar, viu? E aí, lindona? O que achou dessa novidade? Top, né? Não esquece do like, de me contar aqui embaixo o que você achou E também acesse o e-commerce da Embeleze, embeleze.com Lá tem todas as famílias de produtos pra você cuidar do seu cabelo em casa, viu? E não esquece de usar o nosso cupom, que é JULIADORMAN, pra você ter 10% de desconto em todos os produtos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus